A Paz do Senhor Jesus A Paz do Senhor Jesus A Paz do Senhor Jesus O botão de imagem Que é esse aqui E o botão de texto Pronto, eu vou deixar os dois selecionados O que eu vou fazer aqui? Primeiramente você seleciona os dois Se tiver um só assim Você segura o CTRL e clica aqui embaixo também Selecionar os dois Os dois selecionados Então eu vou apertar aqui o CTRL E vou criar Um outro botão Tá? Então eu criei aqui um outro botão Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais pro lado Centralizar bem os dois Pronto Tá aqui Tá criado os dois Vamos ver como que fica aqui Vista prévia Então veja que fica assim Tá vendo? Esse botão vazio Ele tá em forma De retângulo Vamos colocar ele em forma redonda Primeira coisa que eu vou simular um texto Eu vou botar aqui Um menu Vou vir aqui no outro texto do lado Editar texto Vou colocar cenas Pronto Só pra gente poder simular aqui um menu E agora nós vamos trabalhar pessoal Nos botões de imagens Tá? Esses aqui de cima Que estão vazios O que nós vamos fazer? Selecionando o botão Você vem aqui em ressalte Repare que em estilo Está em retângulo Você vai vir aqui e botar para personalizado Botando para personalizado Você vai vir na opção de baixo Máscara Repare que está em nenhum Você vai clicar uma vez Vai aparecer essa setinha Clica outra vez Vai aparecer essa janela Coloque aqui Reimplanzar Em reimplanzar Você vai ser direcionado Para os seus arquivos Para fazer isso É necessário que você tenha Pessoal Imagens Em PNG O que é uma imagem em PNG? É uma imagem Que tenha o fundo transparente Então eu vou pegar aqui Qualquer imagem aqui Eu vou pegar aqui Pessoal Deixa eu ver aqui Pode ser qualquer uma Eu vou pegar aqui Essa imagem aqui Do Yahoo Do social Botão do Yahoo Que está em forma De círculo Está vendo? Está em uma imagem Arredondada Vou clicar E vou apertar Abrir E aqui do lado Eu tenho que fazer A mesma coisa Vem aqui em retângulo Personalizado Nenhum Aí você vá E escolha A mesma imagem Poderia ter usado Outras mais fáceis Lá para cima Vamos botar Logo essa aqui Ok Pronto Então vamos ver aqui No vista prévia Repare Que o botão Já está Em forma De círculo Está vendo? Então já está criado O nosso efeito Pastor mas pode diminuir? Pode Você pode diminuir Você pode Aí fazer o que você quiser Tá? Eu vou botar aqui Desse tamanho Mais ou menos Assim está bom Aí o que eu posso fazer agora? Pessoal posso Aqui Para mim não Não ter problema Com o tamanho Eu posso botar Aqui em cima Tá? Deixa eu botar ele De lado aqui Ou eu posso também Criar um outro botão Control Mais o botão esquerdo Do mouse Arrasta Aqui Criar outro botão Deixa eu Posicionar aqui direitinho Em cima do Senas Vamos ver como ficou Pista prévia Tá vendo? Aí deixa eu só eliminar Isso aqui Ou você também poderia fazer assim Colocava aqui em cima Colocava aqui em cima E posicionava Tá vendo? Aí já está o outro botão aqui Mas a gente não vai precisar desse aqui Vamos eliminar Então já está criado aí Olha aqui A bolinha pode ser de qual tamanho você queira Você pode colocar do lado também Fica aí a seu critério Outra coisa aqui Deixa eu mudar aqui Um negócio aqui Eu vou selecionar aqui o botão Vou ver aqui em conjunto de cores Porque você reparou lá Que ele está transparente Então eu vou pegar aqui O conjunto de cor Número 1 Vou ver aqui Na cor eu vou escolher aqui Deixa eu ver Eu vou escolher um amarelo mesmo Deixar esse amarelo mesmo Eu vou subir essa agulha aqui Pra cá o botão é transparente E pra cá o botão fica em cor sólida Então eu vou escolher o amarelo E aqui embaixo pessoal Eu vou escolher a cor branca E vou botar aqui pra sólido também Tá? Pra quando a pessoa clicar Aí passar de amarelo para branco Veja que já está uma cor sólida Se a pessoa clicar Fica em branco E vai pra onde O botão aqui estiver Direcionado Linkado Agora uma dica extra aqui pessoal Eu mostrei aqui a forma De círculo Porque foi a forma Que o John me pediu Mas você pode colocar Em qualquer forma Se você por exemplo Vê aqui Vou vir aqui em ressalte Conjunto de cor De cores Conjunto de cores não Ressalte Personalizado Aí eu vou aqui No botão de máscara Muda só o botão de máscara Vai em reemplazar E você pode escolher Qualquer outra forma Que você tenha Eu tenho aqui por exemplo Umas setas aqui Vou utilizar essa aqui Lembrando O fundo Precisa ser em PNG Aí você pode escolher estrela Enfim Qual símbolo você queira Tá? Vou botar abrir Vou vir aqui no outro Tem que fazer nos dois Tá? É... Máscara Que já está personalizado Né? Reemplazar outra vez E vou escolher O mesmo desenho Tá? Pronto Vamos ver como ficou Vista prévia Veja aqui De círculo Já passou para seta Tá bom? Então é isso aí Que eu queria mostrar Espero que o John UFC Tenha gostado Tenha curtido Tá? E todos vocês também Quem gostou pessoal Quem curtiu esse vídeo Deixa aquele gostei Adicione esse vídeo Seus favoritos Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Que fazendo assim Você ajuda bastante O crescimento E o desenvolvimento Do nosso canal E aqueles que ainda Não são inscritos Se inscreva Se inscreva aí No nosso canal Para não perder E para você não perder Nenhuma das novidades Que são postadas aí Toda semana Três vezes na semana Para ser mais exato Aqui no nosso canal Um abraço a todos Obrigado pela companhia E até a próxima programação Aqui no BPVTV2 E até a próxima programação E até a próxima programação E até a próxima programação